Acabou, acabou, porra, acabou, entrega a taça, porra, entrega a taça pros caras, mané, tá maluco. Fala, rapaziada, entrega a taça. Pode entregar, não pode, tá sentado, ah, não, pés no chão. Mano, mano, não tem ninguém disputando mais não, cara, o brasileiro é de vocês, cês já ganharam, mano. Olha o tanto de ponto, rapaz, cês precisam de mais do que? Mais duas vitórias, ou mais três, se eu não me engano. Cês já é campeão, mano, porra, não tem como, cara, não tem como, mano. Vou dar uns parabéns oficial pra galera do Atlético mesmo, não agora, mas, porra, daqui, quando for, aqui é 100% mesmo, que tá muito próximo. Tá, na hora que for 100%, então cês ganham... O parabéns sério mesmo, sério, entendeu? Mas, porra, falando a verdade pra vocês, mano, tem, pô, meteu 3x0 no Corinthians hoje, fácil. Ah, o Atlético já sabe, mano, que é campeão já mesmo, tá ligado? Mano, o Atlético jogar em casa já era, já era, é vitória na certa, mano, o Atlético jogar em casa é vitória na certa. Enfim, rapaziada, mas, ó, papo reto, caraca, mano, ó, sei que muitas gerações aí vai ser a primeira vez que vai ver o Atlético ser campeão brasileiro. É, então, porra, o bagulho é aproveitar mesmo, gastar um anda aqui. Gastar, aproveitar, né? E vai ser campeão, mano, e o papo é reto, vai ser campeão brasileiro já não... Flamengo ontem vacilou. Parada de ver quem que vai ser o segundo, quem que vai ser o terceiro colocado. Que ontem, pô? Foi ontem, não, foi ontem, pô. Foi ontem, não, foi segunda, pô. Foi segunda, pô. Então, vacilou, deu pala, deu mole, e agora tem jogo de novo amanhã, eu acho. Mano, tá doideira, tá doideira. Campeão, mano, pra mim campeão, olê, 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 olê. Porra, não é feio, tipo, o Corinthians perdeu pro líder do campeonato. É, mano, perdeu, porra, fora de casa. Só teve o golaço, vocês vão ver o react aí, de porra, não, porque, mano... Tá porrela, só gol maneiro, porra, só gol maneiro, esse último aí do Roquintão, filho. Nossa senhora, aquele do Tietchanu, do Keno, mano, bomba. Mas, puta que parada, dá nem pra casa, tá adindo o Kassi, mano. Kassi, pô, Kassi ainda tentou fechar o gol, rapaziada. Pô, não pode criticar o cara, não, porque, pô, tentou. Todas as formas, mas não dá também, né, que o Sazaga é uma mãe. Não, é uma mãe, né. Apesar de todos os gols, não, dois gols foram fora da área. O do Hulk, foi? Do Hulk foi habilidade, habilidade pura. Habilidade pura, mano. Samba pra lá. Samba pra cá, toma, toma, bagunçou, já tava todo mundo já... Pé, dedo? Baleado, já tava todo mundo entrega as baratas, já. Ah, nós já estamos perdendo mesmo. Ah, mais um que eles piquem. Eu vou dar o bote, vou de primeira no Hulk. É, toma. Salve pro Damião Santana aí, corintiano. Tamo junto, Damião, sempre presente nos reactos, sempre presente em todos os vídeos. Não deu. O Corinthians, é, o Corinthians fiel mesmo. E não deu, mano, hoje não deu. Não tem mais nada, como um dia após o outro, né. É, mano. Corinthians tá aí ainda, mano. Corinthians ainda tá na série A, agradeço. Agradeço, porque esse ano também não foi muito bom pra alguns clubes. E... Meu Deus. Nossa, e o... Quem tá na zona lá é o de grande, assim, o Grêmio, né. É, o Grêmio, né. Santos venceu, né. Santos tá escapando. E é isso, rapaziada. A briga agora vai ser essa. Do segundo colocado pra baixo, pra ver quem vai ter. É, porque, mano, campeão já é o galo, mano. Tem que botar isso. Galera tem que botar isso. Só vai disputar o Flamengo, Palmeiras ali, pra ver quem vai ficar. Mano, se o Flamengo dá morte, o Flamengo não fica nem em segundo, como você disse, né, mano. Pô, se bobear, vai ficar lá embaixo ainda. Ainda perde depois de lá. O Palmeiras vencendo. 2x0 o jogo ainda rolando. Vai acabar já. E... 2x0, vencendo 2x0. O Flamengo perdeu. O Flamengo ganhense. Cadê o Santos? Santos. Foi o Santos que não tava jogando. Santos jogou hoje 2x0 também. É, ganhou, subiu. São Paulo que precisa abrir o olho, hein. São Paulo que precisa abrir o olho, hein. É, ó, Hernandes. Olha lá, ó. Que esperto. Não, é. Décima quinta posição, já com 37. Vai ter que torcer pro Flamengo, hein. Essa rodada vai ter que torcer... Ah, não, ele joga hoje e tem que torcer pro Flamengo, essa rodada. Sei que o esporte tá 7 pontos atrás, mas, ó, tem que, ó... Abre o olho, hein, abre o olho, hein, São Paulo. A briga vai ser essa aí, rapaziada. E a galera ainda me falando que o São Paulo não queria ganhar no Bahia pra dificultar a coisa do Grêmio. Não, não tem essa não, mano. Convido, cada um é isso. Tem que ganhar. Dá apenas 7 pontos do primeiro ali da coisa, mano. Só na da deagola. É, ué, tá doido? Tem que ganhar, pô. A briga vai ser aí pra mim, mano. A briga vai ser aí, porque lá em cima, mano. O Atlético tem que falar a verdade, rapaziada. O Atlético tá jogando, é o time que quer ganhar, quer vencer. E, pô, sabe que os caras não vai dar mole, mano. Não vai dar mole, mano. Os caras querem marcar o nome. Tem um nome marcado ali no Atlético Mineiro, pô. Todo mundo que tá ali, quer ter o seu nome ali, ó. Pô, ali, ó. Aqueles caras, um dia eles vão olhar ali. Vão falar assim, aqueles caras ganharam o Brasileiro pelo Atlético. Ganharam pela Copa do Brasil. É isso aí, mano. Depois de tantos anos, conseguiram ganhar. É, mano. Então, os caras não vai dar mole, mano. Os caras, porra, botaram o Atlético lá em cima de novo. Os caras não vai dar mole. Olha essa sequência aqui de vitórias do Palmeiras. Tudo verde no Brasileiro do Flamengo. É doideira, mano. Derrota uma vitória, impacte uma vitória, um impacte. Nossa Senhora, horrível. Péssimo. Mano, tá muito ruim, troca. Tá muito ruim. O Flamengo, mano, não dá pra ficar falando do Flamengo. Mano, é um... Porra, eu falo pra vocês que é uma decepção quando a gente para pra assistir o jogo do Flamengo. Porra, rapaziada. É doideira, mano. Você olha pra escalação, você não vê a Rascaíta. Você não vê o David Luiz que foi contratado. Você não vê o Diego Alves jogando. Que era o titular. Você não vê o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, não sei nem por onde ele anda. Que banda ele anda. Felipe Luiz, o Diego Ríos. Mano, você não... Mano, o jogador Kennedy foi contratado. Mano, os jogadores são mais no departamento médio do que jogando em campo, mano. O Kennedy, quando tem chance... Não. O Kennedy, quando tá, porra, Físico maneiro, opaco, não sei o que. O Renato não põe o cara pra jogar, mano. Aí o cara nunca ganha ritmo de jogo. Aí quando entra num jogo, pode se lesionar. Porque tem que estar fora, mano. Tem que estar fora de físico do jogo. Aí ele quer falar que os... É, os jogadores estão atingindo o limite lá de não sei o que, tá ligado? Limite físico. Limite físico. Mas, pô, o Kennedy não, mas ele não tem tantos jogos igual o Everton Ribeiro. Vamos botar assim. Não tem, pô. Então, deixa o Kennedy jogar, caraca. E, né? Doideira. Foda, mano. Departamento médico do Flamengo também ruim. Ruim pra caramba. E esse cara boladinho do que o Renato falou com ele. Não, tá muito fraco. Tá muito fraco, mano. Prejudicando demais. Tá uma água de batata. É departamento médico. É o treinador. É jogador fazendo... Porra. Porra. Corpo mole. Corpo mole. Pelo amor de Deus. Porra, pô. Nossa, que bagunça. No final. Tá feito demais, mano. Chegando no final. Na reta final, essa vergonha, mano. Mas, enfim. Qual o assunto aqui? O Atlético Mineiro. É, o Atlético Mineiro, mano. O Atlético Mineiro, que é líder, mais líder, mais líder, mais líder do que ontem. Do que antes de ontem. Do que antes de ontem de ontem. É isso aí. O bagulho é ver quem que vai se classificar pra... Pra Libertadores. Pra fase de grupos aí. E pra Sula. Pra Sula. E quem que vai ficar nessa aí, Libertadores, Sul-Americana. Quem que vai pegar qual vaga, qual posição. Lá no G4, pra ver... No G4, no... No Z4. Pra ver quem que vai cair. Quem que vai... Porra. Quem que vai fugir da zona da degola. A briga agora é aí, rapaz. Que eu te falar mesmo. Com todo respeito. Todos nós sabemos. A gente quer... Esquece. O bagulho é tentar lutar. Botar esses jogadores do Flamengo pra tomar vergonha na cara. Lutar até o final pelo segundo lugar. Ser vice-campeão aí, pelo menos. Pra... Acho que é mais dinheiro. E... Porra. Tem um benefício aí. Caso o Galo seja campeão. Já falei isso nos outros vídeos. Campeão do Brasileiro. Pra mim já é. E caso seja campeão da Copa do Brasil. Aí vai abrir uma vaguinha pro segundo colocado disputar a Supercopa, né? É, tomara que vocês falam. Eu não estou torcendo pra isso. Mas tá difícil, troca. Tá difícil. Parece que o Brasileiro Flamengo já largou de mão. O Renato... Sei lá, mano. Ele fica lá bolado lá, mas... Pô. Não, nós... A gente já sabe que já era. Nem... Nem adianta querer o teu espírito de vencer e ganhar. Porque... Já era mesmo. Há um tempo atrás a gente até acreditava ainda. Mas agora... Eu sei que o... A gente quer pelo menos o vice do Brasileirão, rapaz. É, pô. Pô. Tá difícil. Essa vantagem aí que eu falei pra vocês. Tipo, tá uma Supercopa aí, quem sabe. Você trilha a Supercopa. É, ué. Caso o Galo vença, né? Copa do Brasil. Mas enfim, mano. Sei que a rapaziada do Galo ainda no... Alguns... Eu sei que tem uns que já... Já tá comemorando já. Já tá gritando é campeão. Eu sei que tem. Sempre tem. Os que é mais... Mais apressado, assim. Mas a maioria tá... É campeão. Imagina a euforia que os caras tá igual nós quando tá em... 2019, mano. Foi um ano mágico pra nós. Porra, que foi... Porra, que é quando a gente viu o Flamengo ser campeão da Liberta, né? Da Liberta, do Brasileiro. Nunca tinha visto o Brasileiro ainda. Brasileiro a gente até já... Já vimos no 2009, 2009. É, 2009 lá atrás. Copa do Brasil. Mas aí a gente ganhou... Porra, nossa, a Copa do Brasil foi... Porra, você... Fenomenal, mano. Porra, tava vendo... Assistindo o jogo do Megão, porra. 2013, né? É. 2013. Paulinho, Hernando e Brocador. Porra, a galera que fala que hoje em dia a criançada... Tipo assim, agora do Gabigol, porra. É porque o Hernando e Brocador, mano. Brocador, Brocador. O cara era sinistro, mano. O cara era fazer gol de qualquer jeito, mano. É o que a gente falava. Os caras... Os caras se jogavam na bola. Os caras comiam terra. Os caras eram assim. Não, papo reto. Os caras eram doido mesmo, mano. Os caras se jogavam no chão mesmo. Saia de campo amassado, filho. O Paulinho jogava muito. Jogava. O Paulinho jogava muito, mano. Magrinho, velocidade. Pô, na nossa lateral esquerda era o André Santos, rapaz. O André Santos meio gordinho, pá. Mas, pô, jogava, jogava, jogava. Os caras representavam. Saia de campo sujo. Se jogava mesmo. Parada ali, a gente, pô, aproveitou. Aproveitou, né? Poderia até ter aproveitado mais, mano. A gente era mais novo e tal. Eu lembro que em 2013 era aquela bola laranja. Ela era maneira pra caramba. Vendia até uma ali na coisa ali embaixo. Ela era maneira pra caramba. Daquela bem do... Né? Mas, enfim. Aí a gente aproveitou a Libertadores. Pô, nunca tinha visto, né? Podemos estar vendo de novo. E aí, agora, galera, tem gente aí. Os torcedores aí do Galo. Pela primeira vez vai ver o Galo ser campeão brasileiro, mano. É? Em 2013 também que o Galo foi campeão da Libertadores? É. Libertadores, né? Libertadores. Mas também quem que vocês tinham? Ronaldinho da Ruxo. Poder da bruxaria. Lembrou que o Ronaldinho da Ruxo contra o Cruzeiro. Ele fazia chover, hein? Fazia chover, hein? Poder da bruxaria, rapaziada. Aproveita bastante, mano. Demorou, mas chegou, mano. Demorou, mas chegou. Se é um campeão, tem que desfrutar disso mesmo. É isso. Próximo jogo do Atlético Mineiro é contra o Atlético. Paranaense. Furacão. Terça-feira, 16h do 11h, né? E às 6h30. Mano, 6h30? 6h30. Tempo que a gente não via, jogo é 6h30. 6h15 sempre, né? É. 6h30. Entendeu? Próximo compromisso do Corinthians é contra o Cuiabá. Dia 13, no sábado, rapaziada. Às 9h. Papo é reto, família. Ó, eu quero ver o Atlético Mineiro amassar o Furacão, hein? Vinga nós. É, já é campeão mesmo. Pô amassar. Agora você se pode colachar, mano. Você pode se colachar. Agora, 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 no jogo contra o Atlético Paranaense, eu vou estar aqui. Vai, Galo, filho. Vai, Galo. Pode amassar. Vinga nós, cara. Vinga nós. Vinga nós. Vinga nós. Vai ser na casa do Atlético Paranaense. Por favor, Galo. Galo. Ganha. Faça a mesma coisa do TV Corinthians. Faça 3x0, mano. Porra, bonito. Nunca critiquei. Porra, mano. O bagulho é 7x0. Mano, vamos falar as estatísticas aí, que eu não tô vendo isso não, querido. É, porque... Eita porra, mano. Eu não tô vendo isso, querido. Que isso, querido. Rapaziada, nós vamos até falar. Chutes, 11 do Galo. 7 do Corinthians. Chutes a gol, 5 do Galo, sendo 3 gols, né, mano? 0 do Corinthians. O Corinthians não acertou o gol nem uma vez, troca. Que isso, mano? Que isso, troca? Nenhuma vezinha só. Que isso, rapaziada? E pior que a gente não viu um Corinthians tão mal assim no jogo, não, mano? É, mano. Não tava, não. Porra, eu não prestei atenção nisso, mano. Que isso, troca? Nenhuma vez, mano. Zero. Nenhuma vez. Zero. Zero gol. Zero gol. Zero chute, mano. Não acertou. Caralho. O Everson não trabalhou. Não trabalhou. Poderia ter tomado um suco dentro de campo. Porra, poderia mesmo. O cara não ia acertar o gol. Jantar, almoçar. E irra também. Isso daí é culpa de quem? Silvinho. O galera do Corinthians vai falar. Porra, Silvinho. Porra. E aí, corintianos? Silvinho é ser ralheiro, será? Porra, o corintiano tá bolado, hein? O corintiano do canal aí, ó. Ele tá puto, ele tá bolado. Ele tá bolado, hein? Já falou, já mandou avisar aqui que o Silvinho é ser ralheiro. É ser ralheiro. E, mano, mas eu sei que é pro Atlético, líder, campeão pra mim já, mas, porra, zero o chute é loucura, hein? Posse de bola, 46% do Atlético. 54% do Corinthians. Ficou menos tempo, mas foi mais letal. Né? Porra, muito mais letal. Passes, 434% do Galo. 493% do Corinthians. Precisão de passe, 87% do Galo. 88% do Corinthians. Faltas, 20% do Galo. Porra, muito, hein? 4% do Corinthians, que isso, mano? 4% só? 3% do Corinthians, porra. Porra, 20% é muita falta. Tem que bater mais, cara. Porra, já tava perdendo o jogo com minha mãe. Cartões amarelo aí, porra, doideira. Cartões amarelo, 2 pro Galo. 2 pro Corinthians. Vermelho zerado. Zerado. Pedimento 1 Galo. 1 Corinthians. Escanteio 8 para o Galo. 5 Corinthians. E o papo foi esse. O papo foi esse. Tem muito o que dizer, mano. Não acabou, né? Acabou. O jogo foi no Mineirão, que ele fica, hein? Galera fez um show lá. Bagulho é planejar. Brasileiro do ano que vem. Porque esse já era. Já era do Galo, já. Já é do Galo, mano. Bagulho é o Flamengo correr atrás dessa temporada. Porque falaram tanto que a gente tava em 3 competição que não era pra reclamar. Que agora a gente só tá em uma. Em uma. Só tamo, só tamo uma, né? Porque o Brasileiro já foi. E jogando porcaria nenhuma. Jogando porcaria nenhuma. Mano, antes, quando o Palmeiras se classificou, porra, a galera do Palmeiras tava assim, ah, é, porra, não, nós passamos, mas não acredito na, tinha a galera que tava falando isso. Tinha, tinha. A vitória do Verdão, mas é isso, que não sei o que, pá. Vamos embora. Mano, agora é nós, Flamengo, isso que tamo, ó. Agora reverteu, filho. Mas tá, ó, 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 não passa nem agulha amassada numa coisa, filho. Qual foi? É isso, porra, é, porra, tu tá de sacanagem aí, porra, tá estragando a tropa aí, porra, caralho, porra, tá estragando a tropa aí, família, porra, aí tá adiantando, porra. Mas é isso, porra. Mas, ó, esses jogadores do Flamengo aí chegarem no dia 27, meu irmão, esses caras, mano, esses caras tem que correr da carne. Mas nunca correram na vida, mano. Porra, tem que ter cinco pulmão, irmão, não quero saber se tá, não quero saber, mano. Vixou a camisa do Flamengo, porra, bicho chato aqui, matei ele. Aí, ó, matei o jogador, agressou, agrediu, agrediu, opa, do coisa. Mas os caras tem que correr, mano, porque, ó. Aí, tá assim, mano. É, cartão vermelho. Os caras tem que correr, mano, como se nunca, porra, tá ligado? Porque, mano, tem que recuperar essa temporada, mano. A gente tava em três competições, conseguimos sair fora de duas já. Só tem a Libertadores que, porra, pode marcar, mano. A gente pode ser tricampeão da Libertadores, galera. Então, o Flamengo tem que abrir o olho e correr atrás, mano. Correr atrás. Pode ser tricampeão e perder pro Palmeiras. Os dois disputando o tricampeonato. Aí, você perde pro Palmeiras, mano. Porra, é doideiro. Os dois campeões recentes da Libertadores. Vai ser o embate, mano. Então, o Flamengo tem que focar. Eu já não gostei que o Renato falou que, ah, vai ser diferente. Isso aí dá uma zica desgrava, mano. Deus que me perdoe, mano. Mas, enfim, rapaziada. Vou estender muito, não, porque já tá longo pra caralho esse vídeo aí. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aquele repique. Voltamos. É isso, tropinha. Tamo junto. Segue nós nas redes sociais. Vai estar aí na descrição do vídeo. PBL é vascaíno. Valeu, rapaziada. Tá maluco? Ele que é vascaíno. Tamo junto. É isso. E vá pro... Fiatropa. É o gui. Chama? É o malvajinho. Chama?